Um dia uma criança Num congresso de irmãs Era surdo e muda Não conseguia adorar Mas enquanto o grupo Adeus cantava A presença do espírito A igreja visitava Alguém não suportava E começava a pular Outro não aguentava E começava a machar Outro era mais doidinho Começava a correr E a criança surdo e muda Começou a observar E em libras pra mamãe perguntou Minha mãe, o porquê que esse povo pulou E do outro lado a sua mãe lhe respondeu Filho meu, isso aqui é poder de Deus E um menino curioso começou a falar Eu não falo, não escuto, mas quero pular Eu não falo, eu não escuto, mas quero marchar Dá um jeito, minha mãe, se eu quero adorar Eu quero adorar Mesmo sendo sublimudo E quando em casa a mamãe chegou Um caderno no armário Ela pegou Em alguns instantes no papel ela adotou E depois em pedacinhos o papel rasgou Dentro de uma sacolinha colocou E nas mãos do seu filhinho entregou E olhando nos seus olhos começou a falar Amanhã na igreja quando alguém pular Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar Amanhã na igreja quando alguém marchar Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar É com papel, ó filho meu, que tu vai adorar No dia seguinte na igreja o menino chegou E nos primeiros bancos ele se assentou Estava observando pra ver quem ia pular Estava ansioso pra jogar papel pro ar Quando alguém pulava, papel ele jogava Quando alguém baixava, papel ele jogava Quando alguém corria, papel ele jogava A lágrima no rosto dele até morrer De repente um obreiro se aproximou E a mamãe percebeu que o obreiro com o moço brigou A mãe se levantou e com o obreiro foi conversar O porquê com o meu filho você foi brigar E o obreiro furioso começou a falar Será que para o teu filho tu não deu educação? Aqui não é lugar de jogar papel no chão E a lágrima no rosto da mamãe rolou O obreiro se assustou E por curiosidade ele se agachou Pegou um papel no chão e começou a ler Quando ele leu a lágrima no rosto então rolou No papel estava escrito glória a Deus No papel estava escrito aleluia No papel estava escrito louvado seja o nome do Senhor Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador Eu sou surdo e mudo, mas sou... Abre a boca pra adorar, abre as mãos pra adorar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Tu tem mão e não levanta Tem perna e não pula Tem tudo e não adora o nome do Senhor Tem saúde e só reclama Tem casa e só reclama Tem tudo e não adora o nome do Senhor Se tu precisa de papel eu vou procurar Se tu precisa de sacola eu vou te dar Mas se tem mão, abre a boca e pra morar Mas se tem mão, levante as mãos aí pra adorar Essa história verídica Aconteceu no Nordeste do país Aprende com surdo e mudo Salve Salve Obrigado.